Dia D de combate a dengue. Quer entender as melhores estratégias, como gerar impacto? Fica comigo que eu vou lhe explicar da forma mais interessante, mais leve e didática. Meu nome é Jameson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. Fica comigo, engaja, mas também se inscreve logo no canal, ative as notificações, deixe o seu like e a sua curtida e também faça o seu comentário, além de divulgar o nosso canal, divulgar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai explicar aqui nesse vídeo é o seguinte. O que significa dia D? Dia D é um termo utilizado pelo Ministério da Saúde para dar visibilidade a uma determinada ação, a um determinado tema. Por quê? Nesse dia, o maior número possível de municípios estarão com metodologias, ou seja, com estratégias similares e a divulgação desse tema é para chamar a atenção. É isso, tá? Não é para mudança imediata de uma determinada realidade. Não é. É para chamar a atenção. Ok. Vamos explicar agora qual dia D a gente está falando? Agora, amanhã, no caso, dia 2 de março, foi o dia escolhido pelo Ministério da Saúde para ser o Dia Nacional de Combate à Dengue, que vai cair agora num sábado. Sábado, dia 2 de março. Todas as críticas podem ser feitas. A primeira delas. Ah, como é que o Ministério da Saúde pode falar em planejamento, sendo que o dia D foi escolhido tão próximo? Como é que os municípios, afinal de contas, são os municípios que dão conta do recado? Como é que o próprio Ministério da Saúde, que fala da importância da prevenção e do planejamento, estarta um dia D com um prazo tão pequeno? Essa é a principal crítica. E vocês estão corretos. É muito fácil falar, pensar, mas quem faz a saúde não é o Ministério, não é o Estado, são os municípios. E fica realmente apertado para os municípios, muitas vezes, gerarem ações de impacto e com articulação com um prazo tão pequeno. Existe um contra-argumento. Qual o contra-argumento base? Não dá para ficar esperando. É válido. É digno esse contra-argumento. Afinal de contas, como a gente está entrando, a gente já entrou no mês de março, tanto o mês de março quanto o mês de abril, são esperados os meses de maiores picos de adoecimento em relação a dengue em todo o Brasil. Então não dá para ficar esperando. Esse é o maior contra-argumento. Ah, mas eu estou esperando, quem sabe vou fazer daqui a uma semana ou duas. Dependendo do município, dependendo da localidade, duas semanas esperando para começar o engajamento nas ações de combate ao Aedes ou a dengue, é muito tempo. Muita gente vai adoecer. Então, apesar da correria e da falta de tempo entre o anúncio da campanha e a ação, que eu concordo, realmente há pouco tempo, os municípios que já estão com altos índices de incidência realmente não podem esperar muito tempo. Quais são as ações sugeridas? Esse texto aqui é do próprio Ministério da Saúde. 10 minutos contra a dengue. Sim. E o que é que eu vou fazer em 10 minutos contra a dengue? Esse texto aqui é do Ministério e esse material é do Ministério. Inclusive, esse link aqui que eu estou mostrando aqui embaixo, eu vou compartilhar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? 10 minutos para eliminação dos criadores do mosquito Aedes. A partir dessas ações, tampar a caixa d'água, receber bem os agentes de saúde, que pode ser os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, amarrar bem o saco de lixo, colocar areia nos vasos de planta, guardar pneus em locais cobertos, limpe bem as calhas, isso é mais difícil fazer em 10 minutos. Não acumule sucata, entulho, às vezes limpar um grande local ou um local que tem muito entulho, 10 minutos é pouco tempo. Esvaziar garrafas PETs e potes vazios. Então, são um conjunto de 8 ações que, teoricamente, daria para fazer em 10 minutos. Alguns deles mais fáceis, outros mais difíceis. Mas isso não é para ficar esperando o agente de endemia chegar ou o agente comunitário de saúde para fazer. Lembrem-se, esses profissionais são de saúde, não são de limpeza. Então, a ação de eliminação de criadouros ou eliminações de locais de possível reprodução do mosquito Aedes está sendo um convite à população e não uma determinação para ficar aguardando o agente de combate a endemias ou o agente comunitário de saúde. Esse é o maior risco, é a má interpretação dos municípios e dos estados e acabar sobrecarregando somente esses profissionais e gerar uma má interpretação. Lembrando, o profissional de endemia, combate à endemia e o profissional comunitário de saúde, eles devem atuar para além somente da eliminação do criadouro. O foco desses profissionais que estão no território é gerar prevenção. É claro que o agente de endemia, ele vem em uma leitura do que é o risco, do que são os fatores que podem gerar o adoecimento. E aí eles trabalham com notificação, com a identificação do risco e, se possível, a eliminação. O agente comunitário de saúde, o seu próprio histórico, tem muito mais a ver com o processo de diálogo com a comunidade, com o usuário, gerando educação e saúde para ter mudança de comportamento. Só que a prevenção está tanto no agente de endemia quanto no agente comunitário de saúde, apesar desses dois profissionais terem históricos diferentes. Então, quando a gente traz aqui esse alerta, é para que você, profissional de saúde, você, enfermeiro, médico, coordenador de atenção primária, coordenador de atenção básica, coordenador de vigilância epidemiológica, por favor, tenha muito cuidado ao pensar nas ações do dia D para não subjulgar ou gerar até mesmo desvio de função. Os profissionais de saúde, sejam eles agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia, não são agentes de limpeza. Mas, para que esses profissionais possam fazer corretamente a função de educação e saúde e gerar prevenção, é necessário que eles recebam capacitação, materiais de trabalho adequados e que eles possam passar também por um processo de preparo e que os seus resultados sejam monitorados para saber se as ações desses profissionais, se elas estão realmente entregando os resultados desejados. Não adianta eu somente dizer, olha, a gente tem que combater a dengue, com agente de combate à endemia, com agente de comunitária de saúde, a gente ainda vai fazer caminhada. Bom, às vezes a gente faz muita movimentação, mas sem gerar impacto. Se eu fizer um dia D, no dia 2 de março, somente para fazer caminhada em uma determinada área com carro de som, com alguém fantasiado, do mosquito Aedes, segurando uma faixa, distribuindo um panfleto para cima e para baixo, eu vou ter muito mais uma pseudomobilização, mas eu não vou gerar impacto. Qual é o impacto esperado nesse dia D? D, obviamente, é uma ação de controle, porque o que nos interessa é a redução ou eliminação dos criadouros, mas também pode ser emparelhado, ou seja, ele também pode acompanhar com a ação do fumacê, porque ele combate os mosquitos já adultos, e também eu posso ter postos de vacinação, se o meu município tiver recebido a vacina para o público-alvo, e o que acontece? Eu posso também fazer atendimento ampliado nas minhas unidades de saúde. Então, veja que o dia D não precisa ser um dia somente de combate aos criadouros. Então, o que o ACS pode fazer nesse dia D? Isso está lá na ficha de visita domiciliar, mas também está lá no tablet, ok? Bom, para que o agente comunitário de saúde possa registrar adequadamente as suas ações de combate ao Aedes, a primeira coisa, o lançamento dessa ação tem que ser como visita periódica. E se é uma visita periódica, só pode ser lançada no responsável, na identificação do responsável daquela família. Tá bom? Primeira dica. Segunda dica. Na parte de trás da ficha, ou lá embaixo no tablet, você vai procurar o campo controle vetorial, ou controle ambulatorial barra vetorial. E aí você pode vir a fazer até essas três ações. Você vai fazer uma ação educativa com aquele morador. Se tiver foco, se você encontrar algum criador, você marca, ó, aqui eu encontrei um criador. Você só vai marcar esse campo. E se você puder eliminar esse campo, você também, olha, eu vou ajudar você a acabar com essa água parada aqui. Vou colocar terra junto com você, junto com o morador. Vou virar aqui, essa água que está parada é cheia de mosquito da dengue. Ok? Isso pode ser feito. Você só não vai fazer tratamento focal. E aí você encerra aquela visita domiciliar e parte para outra casa. Isso aqui é maravilhoso. Lembrando, você vai fazer uma visita naquela sua área. Tá bom? E se aquele domicílio não estiver cadastrado, aproveita logo para cadastrar primeiro e depois fazer o registro da visita. E o agente de endemia, o ACE, ele pode fazer as quatro ações. Ele pode fazer a ação educativa, obviamente, registrando como visita periódica. Ele vai marcar se encontrar o imóvel com foco. Se o imóvel estiver ali com foco, ele vai fazer a remoção mecânica. Que ele também pode fazer o tratamento focal, que é colocando ali o produto químico para evitar que aqueles ovos possam eclodir ou que aquelas larvas possam ficar adultas. O que o ACEs não vai fazer é somente o tratamento focal. Tá bom? O que é mais fácil? O que é mais fácil, realmente, é lidar com o vetor. Identificar o vetor, fazer uma ação mecânica e o tratamento focal. O que é mais difícil? O que é mais difícil é fazer a ação educativa. Jamison, por que você está dizendo isso? Porque para fazer a ação educativa precisa de técnica. Precisa entender que o foco é convencer. Transmitir o conhecimento. Convencer a pessoa que aquela água parada ali, aquela caixa destampada, Aquela planta que ele não está dando atenção, ele está acumulando água, já pode ter até larvas do mosquito. E ali vai ser um risco, porque aquele mosquito vai crescer, virar adulto, sair da água. Ele pode picar alguém doente e depois ele pode picar algum morador daquela casa e aí vai transmitir a dengue. Bom, se você não tiver as habilidades necessárias para fazer o processo de educação, Isso se torna extremamente difícil. As tecnologias leves em saúde, que é as habilidades relacionais, Elas são, às vezes, mais difíceis de serem desenvolvidas e dominadas Do que a realização de algum protocolo que não requeira esse conjunto de domínio, postura, fala, acolhimento e empatia. Então, saber lidar com o outro não é nada fácil, é extremamente desafiador. Por exemplo, será que você vai atender tão bem uma pessoa que está banalizando o seu trabalho? Ou que diz, olha, estou doido para você sair daqui, porque quando você sair daqui eu vou voltar a colocar água de novo. Lidar com o ser humano nunca é fácil, principalmente aqueles que têm um comportamento diferente dos seus, Aquele que tem um comportamento com valores diferentes, aqueles que têm visões de mundo diferentes das suas. Então, por isso, fazer educação em saúde é mais difícil. Isso aqui vai um recadinho para os gestores. Não dependa somente do dia D para fazer o combate ao Aedes. E aqui eu já mudei o termo, não é mais dengue. Porque o Aedes pode carregar outros tipos de vírus. Ele pode carregar o Zika vírus, ele pode carregar a chikungunya. E aí o que acontece? A gente pode ter, daqui a pouco tempo, outras epidemias, porque a gente pensou somente da dengue e não compreendeu que o problema é o Aedes. E para além do Aedes, essa situação de exposição aos riscos. Então, a gente tem que compreender que a ação de educação em saúde e o olhar da vigilância, tanto pelo agente comunitário de saúde quanto pelo agente de endemias, tem que ser algo constante. Não dá para a gente pensar no combate à dengue somente durante o período chuvoso. Essa é a maior cilada, esse é o maior erro de todas as linhas, de todos os elementos. A gente só lembra da dengue depois do aumento de casos. A gente não faz essa educação ambiental ao longo do ano. A gente não tem esse olhar qualificado para a vigilância ao longo do ano. E aí, aquilo que seria o papel da vigilância, que é de analisar essa série histórica e atuar em tempo hábil para fazer um corte nessa linha de crescimento, a gente faz um processo de reparação. Olha como cresceu e como já deu errado. E aí vamos pensar em ações de controle. Infelizmente, esse dia D é para isso, é uma ação reparativa. Para que a gente, quem sabe, no futuro, a gente possa aprender a fazer realmente vigilância epidemiológica, valorizando o comportamento da vigilância e evitar esses picos de adoecimento, tá bom? Então, você município, você coordenador, secretário de saúde, coordenador de vigilância epidemiológica, secretário, superintendente, entenda, a gente não pode ficar dependente somente de dias D para fazer cortes ou combates ou estratégias de controle para o combate de qual situação for. Uma boa vigilância tem que estar atenta todo o ano. E qualquer aumento no número de casos tem que gerar uma luz vermelha para que as ações possam ser realizadas cada vez mais cedo e esse corte, esse controle, esse combate possa ser cada vez mais cedo, tá bom? Então, já chegando aqui ao final, muito obrigado por você ter ficado aqui comigo até esse momento. Se o seu município for fazer o dia D amanhã, tá bom? Antes da ação começar, explique para o seu agente de combate à endemia, explique para o seu ACS, explique para o seu enfermeiro, para o médico, para o profissional da EMULT, para quem tiver com você que o principal fator do dia D não é somente eliminar os criadouros do mosquito Aedes. Não é só isso. É gerar educação e saúde para que a gente possa ter um efeito duradouro. Porque se no dia domingo, um dia depois do dia D, chover, e no domingo eu colocar lixo no mesmo lugar que eu limpei no sábado, ali já vai matar o efeito do dia D, tá? Porque eu vou ter lixo com chuva, eu vou ter novamente o surgimento de criadouros. Então, não é uma questão de eliminar criadouros, mas sim a nossa maior expectativa é de mudança de comportamento. Antes, eu sei o quanto é difícil tentar mudar comportamento de uma pessoa. Esse é o ponto mais difícil, tanto na educação quanto na saúde. Mudança de velhos hábitos é extremamente difícil. Você até perde a paciência, porque parece que o outro está teimando, fazendo pirraça. E não é. Existem fatores culturais, existem fatores socioeconômicos, históricos, ambientais, culturais, de identidade e até de saúde mental, que dificultam a mudança de um comportamento do indivíduo. Então, nada de criminalizar, de culpabilizar o usuário, só porque ele não lhe deu atenção na primeira vez que você falou para ele de combate ao Aedes, porque não é imediata mudança de comportamento. Tá bom? Então, primeiro, muito obrigado. Bora assistir esse vídeo, processar o que aqui está sendo apresentado com calma, compartilhe esse vídeo com a sua equipe e veja a melhor forma possível da gente combater o Aedes de forma duradoura, efetiva e impactante na sua comunidade. Uma das estratégias pode e deve ser o investimento em educação e saúde, e uma das melhores estratégias é o investimento no saúde e na escola. Tá bom? Fica a dica.